Música Aconteceu na cidade de Águas de Lindói em São Paulo durante os dias 28 e 30 de junho o 28º encontro dos corretores de seguros de São Paulo que contou com a presença da Mafra e Seguros que além de participar do evento levou um instante para interagir melhor com os corretores O diretor-geral da Mafra e de Steltieggs destacou o cuidado que a seguradora tem com o corretor e com os seus segurados A Mafra sente formação, uma equipe de profissionais qualificados para desenvolver os produtos e serviços de maneira que o corretor tenha cada vez mais a atenção do cliente e possa garantir que um cliente, pessoa física ou jurídica tenha a sua subsistência garantida O diretor territorial do interior de São Paulo, Ricardo Souza, falou sobre a participação dos corretores da região no encontro Estamos em franca expansão, temos muitos corretores hoje iniciando a operação com a Mafra Nós estamos de portas abertas para cadastrar novos corretores Então nos procurem que com certeza temos muitos produtos importantes e interessantes que vai atender a necessidade de vocês corretores e dos seus clientes O diretor comercial, Jonson Marques, ressaltou o crescimento da Mafra na região Este evento é importante para a companhia porque nos permite vender um pouco mais o que nós estamos fazendo a favor do corretor, o que a companhia está construindo para facilitar a vida do corretor o que nós estamos fazendo para que o corretor sinta-se cada vez mais próximo da Mafra e Seguros e que com essa aliança, com esse conhecimento, com essa proximidade a gente possa cada vez mais primar pelos resultados, pelo crescimento, pela relação de confiança que nós criamos com os corretores de seguros aqui em São Paulo